Olá, boa noite. Nesse vídeo eu vou falar sobre algo que é muito almejado por boa parte dos brasileiros, que é a estabilidade no emprego via concurso público. Os concurseiros aí de plantão e para quem ainda não é, espero que essa afirmação que eu vou fazer com vocês, além dos seus estudos, claro, possa contribuir para você ter aquela vaga sua e para os que já foram aprovados, que estão na lista de espera da nomeação ou para quem até mesmo não foi aprovado no limite das vagas, que você ficou no cadastro de reserva, para que você faça e gere uma energia positiva, que as nomeações vão saindo, as pessoas vão tomando posse ou não, mas vai chegar a sua vez, seu nome vai estar lá na lista. Então, eu peço que você acredite, creia nisso, creia que seu nome vai aparecer lá entre os convocados, os convocados e nomeados e que você já se imagine exercendo a sua função ali, já se imagine na sua mesa, com sua pasta de trabalho. Se você já tiver uma pasta, coloque materiais lá dentro dela, segure ela, imagine você indo, voltando para o trabalho, convivendo com amigos e colegas de trabalho ali, em um ambiente bem calmo, tranquilo, em que você goste do trabalho, que você seja bem remunerado. Então, imagine isso, já se imagine exercendo a função do seu cargo ali, tá bom? Vou explicar um pouco aqui sobre a afirmação, então como que a gente vai proceder. Cada estrofe que eu falar, normalmente, vai ser repetida duas vezes. Quando eu falar eu, você fala seu nome completo. Quando eu falar concurso, eu vou falar concurso, traço. Na hora que eu falar o traço, você completa com o concurso que você quer. Mas você já pede com foco, tá? Não vai pedir atirando para todos os lados, não. Já mira, mira a logo ali daquela instituição que você quer. Se é no INSS, se é na polícia, se são nos institutos federais, nas faculdades. Já mira ali e já imagina ali seu nome saindo ali no diário oficial. Você vendo seu nome ali, se você depois até quiser fazer alguma montagem no computador. Pegar alguma nomeação de algum concurso anterior. Inserir seu nome lá para você bater o olho ali e já mentalizar que no próximo vai sair, vai sair o seu. Pode também, tá? Se quiser imprimir e já colocar também. Imprima a logo da instituição e coloque seu nome lá entre os nomeados ali, tá bom? Então, peço muita calma para você, como sempre. Sem ansiedade. Muita paciência. Tá bom? Além dos estudos também, claro, né? Para passar, é imprescindível estudar. Mas aí você estudando e fazendo essa afirmação, garanto para você que seu nome vai estar ali. Entre os nomeados ali, aprovados e nomeados, né? Para quem ainda vai prestar, então, já mentaliza muito bem que você vai estar ali. Seu nome vai estar lá na lista. E para quem está aguardando que você vai conseguir e vai ser nomeado ali. Quem tem processo na justiça, tem gente que entra com mandado de segurança, né? Para assumir a vaga, vai dar certo. Então, já se imagine. Todas essas possíveis situações. Já imagine você na vaga, exercendo ali. Já preencha a pasta que você vai imaginar levar para o trabalho, a mochila. Já deixa separado. E aja como se fosse aquele ali, o seu material de trabalho. Tá bom? Então, eu determino isso para você. Essa vaga é sua. Então, vamos relaxar. Esteja em um ambiente calmo. Entra para o quarto, fecha a porta e faça suas afirmações, suas orações. Normalmente, eu recomendo orar um Pai Nosso antes ou outra oração. Pode ser uma oração espontânea também. Você fala com Deus, com seus anjos na guarda, com seus arcanjos. E pedir aquela vaga. Peça e já agradeça também por tê-la conseguido. E ser um desses que vão estar ali exercendo essa função ali naquele órgão específico que você quer. Então, já mentaliza com muita força. Tem gente que acha até que é meio loucura. Mas já se imagine lá e tudo. Esqueça. Não precisa contar para os outros. Faça por você mesmo. Afinal, você que vai trabalhar, não é? Então, não precisa ficar. Estou fazendo uma afirmação da lei da atração. Não. Faça por você mesmo. Já mentalize. Tá? Depende de você. O resultado. Faça. E também sem ansiedade. Hora que der certo, vai dar. Mas, então, que tal começarmos a pedir para o universo hoje? E ele já ir trabalhando ali para você ter essa vaga que você tanto deseja. Então, vamos lá. Faça primeiro suas orações aí. Acalme. Entre uma conexão muito forte com Deus. Com os pensamentos positivos. Com a calma. Toda tranquilidade. Igual eu falei. Se não tiver em um ambiente calmo, dá para fazer também. Mas é melhor que esteja. Mas se não tiver, você repita. Se não der para falar em voz alta, eu recomendo falar sempre em voz alta. Não só fazer leitura silenciosa. Mas se não tiver jeito, você escuta ou áudio, se quiser passar para o papel também, né? E aí facilita você ler em outros lugares também. Não só ouvir eu falando. Mas faça aí umas duas, três vezes por dia. Então, vamos lá. Retomando. Quando eu falar eu, fala seu nome. Quando eu falar concurso, traço. Coloca a instituição que você quer. Quando eu falar arcanjo, traço. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os arcanjos de cada signo. Você pode olhar aí qual que é o seu signo e você fala o arcanjo correspondente. Se você não acreditar, você só fala aos arcanjos, tá certo? E a afirmação, ela foi feita para um homem. Então, por isso eu vou ler no masculino. Mas se for uma mulher fazendo, faça as adaptações aí, tá? Tem uma parte que eu falo assim, eu sou um homem e tal. Aí você fala, eu sou uma mulher. E faz as correções de gênero e concordância necessárias aí, tá bom? Pra você, tá bom? Então, vamos começar. Respira fundo. Muita concentração, muita fé. Eu, munido com toda a minha força, coragem e poder. Toda atração a mim disponibilizada. Determino a minha vaga do concurso. Traço. Eu, munido com toda a minha força, coragem e poder. E toda atração a mim disponibilizada. Determino a minha vaga no concurso. Traço. Eu sou plenamente preparado para o exercício das funções e atribuições do meu cargo. Tenho toda a capacidade intelectual, psicológica e emocional para a minha vaga. Eu sou plenamente preparado para o exercício das funções e atribuições do meu cargo. Tenho toda a capacidade intelectual, psicológica e emocional para a minha vaga. Eu sou plenamente preparado para o exercício das funções e atribuições do meu cargo. A minha competência atrai essa vaga para mim. É a vaga para a qual eu fui destinado. As coisas boas vêm para mim naturalmente, sem obstáculos e sem esforço, porque me pertence. Eu tenho pleno domínio das minhas emoções e minhas faculdades mentais. Sou melhor qualificado para essa vaga. Eu sou um ser vibrante, cheio de luz, amor e inteligência. Eu tenho pleno domínio de minhas emoções e minhas faculdades mentais. Sou melhor qualificado para essa vaga. Eu sou um ser vibrante, cheio de luz, amor e inteligência. O universo é rico e Deus, com sua inigualável força e poder, sempre me ajudou a conquistar tudo aquilo que eu quero. O universo é rico e Deus, com sua inigualável força e poder, sempre me ajudou a conquistar tudo aquilo que eu quero. Ele me fortalece e me mantém de pé. Essa vaga veio para mim no momento certo e eu não poderia estar mais feliz. Fui lotado em um ótimo setor, gosto do meu trabalho, dos meus amigos de trabalho e recebo um ótimo salário. A minha vida agora é outra. Eu sou um homem bem empregado, tenho ótimos amigos, tenho harmonia familiar, tenho uma ótima vida amorosa, sou saudável e próspero. Eu agora durmo bem, me alimento bem, cuido do meu corpo, cuido do meu corpo, da minha família e da minha família. E da minha vida, como eu sempre quis, eu sou um ser vibrante, cheio de luz e amor. Eu agora durmo bem, me alimento bem, cuido do meu corpo, da minha família e da minha vida, como eu sempre quis. Eu sou um ser vibrante, eu sou um ser vibrante, cheio de luz e amor. E por tudo isso, sou grato. E por tudo isso, sou grato. Eu sou muito feliz e agradeço. Agradeço a Deus, aos anjos da guarda, ao arcanjo, traço, ao universo, à lei da atração, toda a energia que me faz vibrar e assim me fizeram ser hoje um profissional concursado. Agradeço a todos os elementos do universo que fizeram possível. essa conquista. Agradeço a todos os elementos do universo que fizeram possível essa conquista. Então é isso, pessoal. Então, eu determino a vaga aí pra você, desse concurso que você tanto almeja, pode ter certeza que com os seus estudos e toda a energia positiva, que essa vaga é sua. Seja pra você que ainda vai fazer um dos editais que serão lançados, ou você que tá esperando a sua nomeação aí, pode fazer, que eu tenho certeza que no tempo certo a vaga vai ser sua. Então, mentaliza muito o concurso e mentaliza essa afirmação que eu fiz pra você, tá bom? Então é isso, a vaga vai ser sua, tá? Já se imagina lá, já se imagina lá, já se imagina exercendo, porque é sua e você vai estar lá naquele local. Eu determino. Eu já vejo você ali trabalhando naquele local, na sua mesa, com aquela pasta, com aqueles colegas, olhando seu contra-cheque, ficando satisfeito, conseguindo as coisas pra você, o conforto pra ti, pra tua família. Então, creia também, eu determino, receba, tá bom? Então é isso e tchau, tchau!